Bom dia, bom dia, magnífico retorno, professor Noga, professor Paulo Henrique, professor Vinícius. Nós, quatro aqui, somos a equipe de tutores de turismo, no colo de tutores de história, e sou a professora Limária, professora da turma 1, a quem também cumprimento o salvo da participação importantíssima da nossa equipe pedagógica e técnica, o professor Valdinaldo, professor José, Silvão, que está no dia a dia com a gente nas questões mais pedagógicas, e o Flávio na parte técnica, no apoio da plataforma, não é? A professora Daniela, que é a tutora presencial, e a professora Adelaide também, que nos colabora, que colabora para a gente na atividade diária do curso, das nossas presenciais. De certa forma, eu parabenizo a OESP pela iniciativa a trabalhar com a proposta do NEAD, com a atividade à distância, o curso de história, ele está sendo inaugural nesse processo, e a proximidade que tem na perspectiva tecnológica, mesmo o curso à distância, mas a proximidade tecnológica que a plataforma nos proporciona. É uma oportunidade importantíssima para o conhecimento, a produção do conhecimento e a socialização desse conhecimento. Aqui nós, no Polo de Terezinha, nós temos alunos não só de Terezinha, mas de várias cidades e com vizinhas. Está presente com a gente também nesse momento o professor Paulo Júnior, que é doutor do município de Luzilândia. No mais, eu agradeço a participação, o momento de colaborar, parabenizo também os alunos que são alunos de história da primeira turma, é o primeiro curso de história à distância daqui. Então, literalmente, nós todos, toda a equipe técnica e todo o alunado, estamos fazendo história nesse exato momento. Bom dia a todos. Bom dia, continuando a fala da professora Limara, quero dar bom dia a todos que estão aí do outro lado. E, continuando o que a Limara falou, o trabalho que a gente está fazendo no curso de história é um trabalho de formiguinha, né? Onde cada um tem sua parcela de participação contribuindo para que o processo obtenha algum resultado. E a gente está vendo que isso tem acontecido, porque à medida que os encontros, eles vão se transformando presenciais e a gente vai trocando essas informações, esse conhecimento, a gente vê que o processo, ele vai se qualificando e melhorando a cada dia. E os alunos, eles também têm um papel essencial, porque parece que ser historiador está na veia, né? Ele já vem com uma vontade muito grande de aprender e vai somando com a bagagem na troca de experiências. A gente está chegando a resultados bastante positivos, mesmo apesar do pioneirismo, né? Que é a primeira vez, como a Limara já falou que a gente está trabalhando com EAD, na modalidade EAD, com o curso de história. Mas a gente vem alcançando resultados bastante surpreendentes até no decorrer do nosso trabalho. E a gente quer alcançar resultados melhores ainda no decorrer desse processo de graduação e que venham outras turmas adiante, né? É isso. Obrigada. 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 Bom dia a todos, quero cumprimentar primeiro a equipe do NEAD, que está fazendo esse trabalho. Quero cumprimentar também aqui os meus colegas, tanto da turma 1 como da turma 2, que atenderam pontamente a solicitação da coordenação do curso e estão aqui presentes, participando deste evento, desta videoconferência. E quero também aqui cumprimentar as nossas estruturas que conduzem os trabalhos aqui no nosso polo, tanto as estruturas presenciais como as estruturas à distância. E dizer que estou muito feliz em estar participando dessa videoconferência e também estar fazendo AD na modalidade à distância. Um curso que é, como já foi colocado aqui anteriormente, é pioneiro. Iniciou esse ano o curso de História pela Universidade de Estado Alto Piauí e graças ao trabalho desempenhado pela coordenação do curso, pela diretoria do NEAD e pelas estruturas presenciais a distância à distância, juntamente com a coordenação aqui do polo, está fluindo de forma que está agradando e está satisfazendo todas as nossas reivindicações e necessidades. Então, muito obrigado. Vou passar aqui a palavra agora para a minha colega aqui de turma. Bom dia, eu me chamo Ana, faço parte do curso A Distância, nessa modalidade que agora é pioneira. Eu estou muito feliz de estar participando porque é uma oportunidade nova, é uma modalidade diferente até da nossa realidade agora. Mas, assim, está sendo muito produtiva, a gente aprende muito, talvez mais que a do presencial. A gente tem a oportunidade de conhecer diversas pessoas também, diversas áreas também, tanto na história como nas demais. E isso está me valorizando muito, além do curso também, aqui no nosso polo, que também é muito bom. É isso. Obrigada. Pronto, Ana, cerrou aí. Tchau, amor. Tchau, amor.